Nas eleições deste ano, teremos a chamada votação majoritária para presidente, governadores e senadores e a proporcional para deputados. E o Jornal da Gazeta preparou uma reportagem para que o eleitor saiba as diferenças e peculiaridades do sistema brasileiro. O sistema eleitoral brasileiro foi instituído pela Constituição de 1988. Este ano, teremos dois tipos de eleições, as majoritárias e as proporcionais. O sistema majoritário é usado para eleger presidente, governadores, senadores e ainda prefeito. Nesse sistema, é eleito o candidato que obtiver 50% dos votos mais um. Se isso não acontecer, há um segundo turno, mas só nas cidades com mais de 200 mil habitantes e exceto para senadores. Já as eleições proporcionais são as que elegem deputados federais, estaduais e vereadores. Nesse modelo, é preciso considerar os chamados quociente eleitoral e o quociente partidário. O quociente eleitoral é obtido dividindo o total de votos válidos, tirando brancos e nulos, pelo número de vagas em disputa. Nesse exemplo hipotético, 100 mil votos registrados para 10 cadeiras. O resultado da divisão será 10 mil, ou seja, este é o quociente eleitoral. Aí, extrai-se o quociente partidário, para saber a quantas vagas um partido terá direito. Para isso, pega-se o total de votos deste partido, 50 mil nesta simulação, e divide-se pelos 10 mil do quociente eleitoral. Resultado, 5. Esse partido fictício teria direito a 5 vagas. Nesse exemplo, essas 5 vagas não necessariamente serão ocupadas por candidatos bem votados, tanto no nível nacional quanto na comparação com outras legendas. Aliás, muitas vezes, são eleitas pessoas com menos votos do que candidatos muito bem colocados de outros partidos. É o fenômeno conhecido como os puxadores de votos. Não é de hoje que uma celebridade ou um artista eleito, por exemplo, puxe companheiros de partidos desconhecidos do grande público. É mais representativo, sem dúvida alguma, por quê? Porque dá um sentido coletivo à competição. Não depende única e exclusivamente dos parâmetros de qualidade individual. O voto no partido conta e, se tiver um puxador de votos, esse puxador de votos soma para eleger mais gente também. No majoritário, isso já não aconteceria. O cientista político Marco Antônio Teixeira avalia que as legendas poderiam adotar critérios para escolher candidatos que tenham propostas concretas. E não apenas milhões de fãs ou seguidores. Para você ser candidato, o partido tem que registrar. Portanto, é dele a responsabilidade dos nomes que concorrem. Você não pode fazer uma lei ou criar uma regra dizendo olha, você não pode concorrer porque você é artista ou porque você é líder religioso. Agora, o partido pode ou não oferecer legendas segundo o quê? Segundo seus critérios programáticos, segundo suas concepções. Os partidos no Brasil viraram muito mais legendas eleitorais do que organizações que juntam pessoas que buscam objetivos comuns. Obrigado. Obrigado.